Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoro ni tirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo, e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Amendoim crocante, sabor pimenta vermelha, pimenta roja, da Dory Pets ao forno, 70 gramas, preço R$ 2,99, petisco com toque picante, o amendoim crocante tem uma cobertura do sabor clássico do amendoim, a picança é notável, mas equilibrada, um leve toque de ardência sem exageros, o amendoim é envolto por uma camada crocante, a crocância combina bem com a suavidade do amendoim por dentro, cria uma textura deliciosa, é um petisco excelente, que agrega um sabor único, se você gosta de amendoim e aprecia sabores mais ousados, vale a pena experimentar! Música 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 Música